Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão novo no canal E mano, pra quem já me conhece, muito obrigado por estar assistindo mais um video aí nosso, fechou? E se já não segue, já tá prevendo a primeira vez, dá uma acompanhada no canal, mano Tem muito video da hora aí, muito video legal Pra quem curte mexer na moto aí, fazer uma personalização da hora Dá uma olhada aí no canal que tem bastante video da hora de várias motinhas, fechou? Hoje eu vou estar fazendo aqui uma outra ação aqui na minha Então bora lá pra esse videozão, rapaziada Bora lá então rapaziada, tá aqui a motinha Tirar essas setas original aí Vamos estar colocando setas de twister, como eu já falei Ó, são essas daqui Aí é esse modelo aqui que é com parafuso, tá ligado? Pra essas motos antigas aqui tem que ser assim E é até bom que esse conector dela das twister das novas é assim Que essas motos antigas também o conector é assim Então não precisa cortar fio nenhum É só pegar, tirar e colocar, fechou? Vamos estar desmontando aqui, vamos ter que desmontar o farol Pra tirar as da frente E as de trás aqui a gente vai precisar tirar apenas o banco O banco aqui a gente já consegue ter o acesso ali Desparafusar essa seta aqui e plugar as novas Vamos lá O banco aqui ó, já vou tentar falar como é que faz Vou começar pela parte de trás aqui Que é mais fácil aqui ó O banco só tirar os parafusos que tem aqui embaixo Acho que não vai dar pra ver, mas tem um parafuso aqui embaixo Um de cada lado O banco já saca e já consegue ter acesso aqui Fechou? Bora lá instalar essa seta aí que Mano, bem mais da hora né Olha a diferença Dessa seta pra essa daqui, olha o tamanho Dá um charme na moto também né Além dela ser bem melhor Tá aí rapaziada, já arranquei o banco E detalhe Eu vou tentar puxar o fio aqui ó Porque pelo que eu tô vendo aqui Os fios aí estão lá pra dentro Meio que Meio que escondido ali, tá ligado? Então eu vou tentar Ver se eu consigo puxar pra cá Pra conseguir mexer Se não eu vou ter que arrancar as carinagens É mais trabalho, é mais trampa Até por conta desse suporte aqui Que eu tô usando Dá um pouquinho mais de trabalho Mas eu vou ver aqui Se não precisar Mas se precisar também não tem muito BO rapaziada É só tirar esses dois parafusos aqui E esses dois aqui Aí já dá pra sacar já Na verdade ele vai Aí você vai levantar ele um pouquinho né Ele tem um parafuso aqui embaixo também Que segura as carinagens Que é uma colada na outra aqui né Parafusada na outra aqui por baixo Então essa carinagem dessa moto aqui É bem um pouquinho mais chata do que essas novas E as novas aqui se levantando do lado Uma e outra já era Como ela não tem a parte que segura aqui no meio Ela é com a cor completa Como ela acaba aqui E assim então É um pouco mais complicado Nessa 125 aqui Mas vamos lá mexer Vou tentar ver se eu consigo Puxar pra cá e ficar até melhor Rapaziada eu ia tentar tirar a carinagem aqui Mas também não deu certo Porque senão eu tenho que arrancar tudo o suporte Mas deu pra puxar aqui ó Esses fios aqui ó É o que vem da seta Tá vendo? Fio laranja Vai vir um fio verde Esse fio verde Vai conectar no fio verde Com o fio verde Que é o fio negativo E o fio laranja No laranja que sai daqui ó É que aqui não dá pra ver Mas ele é laranja Não sei se dá pra ver aqui no cantinho ó Vai sair um fio laranja Laranja com laranja E verde com verde Sempre assim A não ser que venha de outra cor Nessa seta que você comprar Às vezes pode vir vermelho e preto O vermelho vai ser no caso Vai ser o positivo Que daí no lugar do laranja Vai conectar aqui no laranja E o preto daí no verde no caso Mas o meu aqui já veio cor com cor praticamente Então é só mandar aqui cor com cor Laranja com laranja Verde com verde Na câmera aqui parece um pouco azul Mas ele é verde também Aí já bate já a cor certa Já fica certo já E do outro lado a mesma coisa Provavelmente o outro conector Que eu não consegui puxar ainda Mas vai ser azul O que vem do chicote aqui da moto Mas é daí É conectar o azul A seta aqui também É a produção cor laranja O positivo né Conectar o azul com laranja Vai dando a mesma Entendeu É bem simples Sempre o laranja ou o azul Que vem na seta Ou vermelho também Tem seta que vem vermelha Vai ser o positivo Conecta no positivo Que sempre vai ter um laranja E um azul No chicote que vem da moto Rapaziada Aqui eu aproveitei Que eu tinha um conector de 160 Aí eu peguei e coloquei Porque o filtro meu Tava tudo cortado Aí eu coloquei ele No azul Tá vendo Esse aqui é o que vem da moto Azul Coloquei no azul Do plug novo E o verde No verde que vem da moto Que tava tudo cortado Aí eu peguei a seta Coloquei também Conector novo Aí ó Quando eu quiser soltar É só eu pegar Não vou conseguir tirar Com a mão aqui Mas vocês sabem como é que é Só pra puxar aqui Que ele já despluga Aí agora Pelo menos uma seta Ficou com o plug novo Porque tava tudo acabado A outra ainda deu pra usar O plug antigo Tranquilo Mas essa aqui Eu tive que botar um plug novo Só pra não perder ali Os filtros Obrigado Porque o filtro tava bem curto Também Eu tive que puxar aqui pra fora Pra fazer essa adaptação Mas agora é só esconder aqui E aí já era A traseira já tá finalizada Bem simples Só tem que regular a altura ali Tá meio torto Essa regulada aqui Mas eu vou regular aqui É só mexendo O prafuso ali atrás Tem aqui embaixo Tá ligado Aí já dá pra regular certinho Mas já tá ficando Daquele naipe já Rapaziada Outra coisa muito importante Que não pode faltar aqui Na hora de você botar Essa seta de verde É isso aqui ó Trocar o revê Porque o revê original Ele é pra lâmpada comum Tá ligado Então quando você vai usar Um revê Uma lâmpada de verde Farol até Nem tanto Mas é mais pra seta mesmo Como são quatro setas Você já coloca um revê de verde O dessa moto aqui É o de três pinos Peguei aqui Não importa a marca muito não Na verdade Mas eu peguei dessa marca aqui Lampada de verde Revê de pisca Três pinos Doze volts Para lâmpada de verde E lâmpada comum Então esse daqui Serve pra qualquer um Dessa marca que eu peguei E fica bem aqui no lateral Do lado da bateria Você vai só Tirar ele aqui Assim ó Que aqui é só Encaixa só mesmo Aí ó Aqui ele já sai Tá vendo Vou tentar arrancar Com uma mão Acho que eu não vou conseguir Vai conseguir Ó Tá vendo E o outro Ele é exatamente igual O novo Comprei aqui ó Ó Mesma coisa Ele é praticamente igual O outro Ó Consegui abrir aqui Ó Esse é o novo de verde Mesma coisa Tá vendo Só mudo aqui É pra lâmpada de verde Mesmo Aí eu vou tá colocando Ele aqui É só pro lugar Pra não ter Nenhum problema No De queimar Isso aqui é pra não É pra não queimar a seta Tá ligado Então Por isso que o bom É sempre trocar Rapaziada Vamos pra parte da frente Agora A parte de trás Já tá finalizada Desculpa até Terminar no meio tarde Assim Mas eu vou tentar Postar um trecho Também do verde montado Durante o dia aí Porque Mano Quando eu começo Um bagulho em um dia Eu preciso terminar Nesse mesmo dia E hoje eu tava muito ocupado Mas eu consegui um tempo Mas nesse meio tempo Eu ainda tive que sair Então Tô tentando fazer Terminar ainda hoje Então Agora só falta a parte de trás A parte da frente No caso A parte de trás Já tá finalizada Aqui é bem mais simples É só arrancar Esses dois parafusos Que tem aqui embaixo Que é Philips Tirou a seta Desplugou E plugou as novas Fechou Vou fazer isso agora Rapidão aqui pra vocês Tentar Já deixar pronto Aí já vai tá finalizada A de trás Ali já tá como Bem discretinha ali E eu não gosto também De gravar à noite Por conta disso A qualidade da câmera Não fica boa Não importa qual câmera que seja Não fica a mesma coisa Mas Tô gravando mais Pra tentar mostrar pra vocês Como que faz a instalação Fechou Rapaziada Acabei de sacar a frente aqui E já tirei A seta aqui Pelo menos o parafuso Mano Vou até passar uma dica aqui Que fica melhor pra vocês Na hora que vocês tirarem a seta Pra vocês não se perder Na hora de colocar a nova Vocês pegam esse fio aqui Pegam lá por trás dele E puxam Tá ligado Aí você vai saber Já puxei Já sei que é esse aqui Aí você já vai saber Qual conector que você vai usar Tá ligado Então sempre faz um de cada vez Pra no TSB Aqui na frente No caso já Já tô vendo Deixa eu tentar mostrar pra vocês Aqui na frente Tá vendo Que o fio é preto Só que o fio O que vem da seta Tá ligado Esse preto aqui Ele vem da seta Ele é positivo Porque ele vai conectar Daqui no azul Tá vendo Então vocês vão conectar O azul Da seta da Twister Nesse azul aqui Que vem do chicote Tá ligado E o outro ali Ele é verde Tá vendo Passa aqui Ele entra aqui Sempre que vai estar junto Aqui assim Nessas motos mais antigas Vai estar os dois negativos juntos Então ó Esse verde aqui É de uma seta E o outro verde ali É da outra seta Lá do outro lado Então eu tô tirando Dessa seta aqui Então É Aí o O outro verde Que também é da seta Da Twister Vai aqui nesse verde aqui Então sempre tira uma De cada vez E daí você não vai ter Roupar em estalar Tá ligado Porque Você fazendo Tirando Se eu sacar já As duas aqui Às vezes pode se perder Tá ligado Então por isso que eu sempre dou Essa dica Arranca uma primeiro Vê de onde você arrancou Os fios Pra você acompanhar Pra você colocar Outra nova aí Pra não ter De se perder Tá ligado Porque às vezes A pessoa se perde aqui Tá vendo O fio da seta é preto Às vezes a pessoa se perde Achando que arrancou o preto aqui Achando que esse daqui Vai ser negativo Mas na verdade Nessa moto aqui Esse preto aqui Na frente pelo menos Ele é positivo Porque ele vem aqui Do fio azul Entendeu Então é só uma dica Pra vocês não se perder Rapaziada Terminei de instalar aqui Setinha já tá no jeito Já Todas Mas mano Tenham um porém só Que quando você instala Essas setinhas de LED Nessas motos antigas Não sei até qual ano exatamente Mas Pelo menos a minha aqui É 2007 Também tem esse problema Ó Liguei aqui Dei seta pra qualquer lado Qualquer lado que você dá seta Liga o pisca aberto Tá ligado Pisca as quatro setas Não importa o lado Vou jogar seta pro outro lado Agora Continua Jogando pisca aberta Por que que acontece isso Rapaziada Você pode ver Aquele pisca normal Aqui no painel Não vai dar pra ver Por causa do Deixa eu tentar Deixa eu tentar Mostrar pra vocês Ó Pisca normal A vida também Tá ligado Esse é o porém Que acontece O que que acontece Eu já tô até com a chave Aqui no jeito Eu vou abrir o painel Quando você coloca Essa seta de LED Nessas motos Antiga Ela Não sei exatamente o que é Mas só que tipo assim Ela fica ligada A pisca aberta Só tem dois Tem duas soluções pra isso Ou você bota um Até esqueci o nome agora Da peça Mas tem um trampinho Que você faz Mas o que eu vou fazer aqui É mais simples ainda Que qualquer um Pode fazer O que que tem que fazer Vai ter que arrancar A luz que acende A seta Então a seta Não vai mais acender Aqui no painel Eu vou já Eu já tô com a chave Aqui no jeito É porque eu já tô tirando o painel Eu vou ter que tirar ele Daqui da mesa Pra conseguir abrir ele Aqui embaixo E arrancar a luz Que acende Aqui no painel Então A luz do painel Quando der seta Não vai acender mais Porque vai tá Sem lâmpada ali Eu vou arrancar essa lâmpada Arrancando essa lâmpada aí Já era Já mostrou o problema Eu vou arrancar aqui Vou mostrar pra vocês Que deve funcionar certinho Por enquanto Se tiver com a lâmpada aqui Tem outro trampo lá Agora eu até lembrei o nome É os diodos Se você fizer lá Um trampinho lá com diodo Que eu não Eu não vou ensinar Porque eu não sei fazer Exatamente como é que é o certo Eu vou ensinar Um jeito mais fácil aqui Que é apenas Arrancando essa lâmpada Já funciona A seta é normal Não vai ficar com pisca aberta Pisca aberta só se você quiser Pôr daí de outra forma Entendeu? Mas Pra parar De fazer o pisca aberta E funcionar Quando você dá seta Pra esquerda Pra esquerda E direita pra direita É só arrancar essa lâmpada aqui Que eu vou arrancar agora Tá aqui rapaziada Vou mostrar na prática Pra vocês Agora O Questão da lâmpada aqui Tá vendo? Tá com a lâmpada vir Piscou As quatro setas Pra qualquer lado Tá vendo que ela tá sem nele Agora desligar Agora desligar Vou tirar a lâmpada aqui Desligar aqui do contato Só por preocupação Ó Ranquei a lâmpada da seta Que tava piscando Peguei Dei seta Tá aí ó Ranquei essa lâmpada só Aí não vai acender mais no painel Porém Vai funcionar a sua seta normal Tá ligado? Aí Seta pra esquerda Funcionando lá atrás também ó Uma reflexão aí dá pra ver Direita Mesma coisa Fechou apenas isso rapaziada Só Abrir o painel aqui ó Arrancar essa lâmpada Que tem aqui no Painel Da seta Já era Tá resolvido Se você quiser que funcione Tem um outro trampo Que nem eu falei pra vocês Com diodo Só que eu não ensino Porque Eu não mexo com essa parte aí Então Vou ensinar o jeito mais fácil aqui Que é Qualquer um consegue fazer em casa Se quiser por essa seta Na sua moto antiga Tira a lâmpada Do Painel Que acende a seta Já era Vai funcionar Pode ser que seja Mas eu não tenho certeza Mas pode ser que seja Se você colocar um VED Talvez funcione Mas eu Não é garantido Mas eu vou testar depois Pra vocês Vou testar Vou colocar uma lâmpada de VED Aqui Pra ver se Se fica normal A seta Se ficar normal Já vai ser uma dica aí pra vocês Mas eu vou testar primeiro Na minha aqui Tá aí então rapaziada Eu vou gravando de dia Pra vocês Ver como é que ficou melhor A moto Setinha como é que ficou Daquele jeito A traseira Aqui também Deixa eu mostrar pra vocês Traseira dá um charme Também né Essa seta Eu curti demais Eu vou mostrar Já funcionando pra vocês Aqui né Deixa eu afinar Já tá ligado Ó Pra esquerda Funcionando tudo Traseira ali também Pra esquerda não Pra direita né Agora pra esquerda A outra A gente traz também Tudo funcionando nos conformes Comenta aí rapaziada Que vocês achou Da setinha na moto Eu achei que deu um charme pra ela Deixou Deu aquela atualizada A moto ficou bem da hora Comenta aí Que vocês achou Se tiver alguma dúvida Tentei explicar o máximo possível E resumidamente Pra você tá fazendo a instalação Na sua casa E lembrando daquele detalhe Que eu falei também Ó Ela não acende mais no painel Porque tem que tirar A lâmpada daqui Da seta do painel Pra tá funcionando normal Senão ela fica ligada A pisca aberta toda hora Fechou Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido O vídeo até aqui Mano Se tiver alguma dúvida Mas eu espero que não É só dar uma voltada Aí no vídeo Aí atrás Que vocês conseguem Ver a explicação bem certinha De como fazer essa instalação É bem simples Eu acho que Se você prestar bem atenção Você consegue fazer Na sua casa Na sua moto Tranquilo Fechou Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Se for inscrito Já segue a gente aqui no Instagram Que eu tô deixando aqui na tela Que tudo que eu posto Lá no Aqui no YouTube Eu posto lá no Instagram Antes Fechou Então acompanha nós lá também Então é isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau